Hoje a gente vai atrás de seis atos de amor, gratidão e amizade. Vão ser seis desafios diferentes e eles vão ficando cada vez mais difíceis. Vamos lá. Pra que você ligaria se você ganhasse 300 reais? Minha mãe. Tá, então você ganhou 300 reais. Vamos ligar pra ela pra comemorar? Claro, com certeza. Como é que é a tua nome? Luciana. Tem quantos anos? 33. Tá fazendo aqui no centro, me conta. Ah, hoje eu vim arrumar meu computador, pegar umas pecinhas. Mas como é que é assim? Você entende o que peça precisa? Ah, um pouquinho. Então agora tem mais 300 reais pra ajudar aqui. Eu posso ligar? Claro, vamos ligar. Vou separar o dinheiro aqui pra você. Você me conhece? Conheço. Como é que é meu nome? Moço de eu te amo. Você me segue? Sim. Tá bom, daqui a pouco você me mostra que você me segue. Mãe? Ô mãe, eu tô aqui na rua e encontrei o moço de eu te amo, mãe. Eu ganhei 300 reais pra gente, mãe. Eu não tô entendendo nada. O moço de eu te amo, mãe. Eu encontrei ele na rua, a gente ganhou 300 reais. Quem ganhou 300 reais? A gente. Você tá em casa? Eu tô no centro, mãe. Depois a gente comeu, eu te amo. Eu acho que ela ficou meio... Ah, desculpa. Eu tô perdida. Me fala, qual que é o teu sonho? Ai, moço, se eu pudesse, hoje eu viajava, fazia uma coisa muito legal. Viajava pra onde? Eu ia pra Disney, se eu pudesse. Mas pra Florianópolis também podia ser. Tá bom, é pertinho. A diferença é pequena. Bem material a gente tem, mas experiência a gente lembra o resto da vida. Então, é muito mais legal do que dinheiro em si, sabe? Então, pra mim, a experiência é muito mais legal. Com certeza, com certeza. Manda o bens aço. E me fala, se pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar no tempo e fazer uma coisa diferente na tua vida, o que você faria? Ah, eu talvez passaria um tempo a mais com a minha avó, talvez. Porque ela faleceu já? Dez anos atrás. Tá bom, mensagem bonita. E você me segue? Me mostra aí que você me segue. Quero ver. Com certeza. Fala, me segue. Me segue. 50 reais que você me conhece. E 50 reais que você me segue. Pode dar um abraço? Pode. Com certeza. É verdade. Valeu, eu te amo. Obrigada. Pô, foi bem divertido aqui essa abertura. Deu pra ver que ela ficou bem tensa ali, meio nervosa. Eu acho que a mãe dela, fora essas batidas, a mãe dela acho que tá mais tensa que ela. Pensando, meu Deus, sequestrar a minha filha, aconteceu alguma coisa. Mas vamos pro próximo, então. Pra quem que você ligaria eu ganhar 300 reais? Pra quem eu ligaria? É, você ganhou 300 reais agora. Pra quem que você vai ligar? Pra minha mãe. Vamos ligar pra ela? Pro meu pai, na verdade. Tá bom, por que teu pai e não tua mãe? Ah, porque eu não lembro o nome da minha mãe. Vou separar teus trezentão. Como é que é teu nome? É Felipe. Você tem quantos anos? Eu tenho 31. Pô, mesmo nome do Felipe. Tá um pouquinho mais novo do que ele. Ele já tá 60 anos, né? É complicado. Alô, pai? Oi. Oi. Tô aqui com o moço, tu te ama. Você me conhece? Quem não te conhece, né? Quem não te conhece, né? Por que você vai pra internet? Oi. Oi? Eu ia falar o internet. É o Ilan. O Felipe acabou de ganhar trezentão aqui, porque ele ligou pra você. Tá te ligando pra comemorar. Aí sim, hein? Se ganhou trezentão, tá tudo certo, então. Ô, louco. Que coisa linda. Graças a Deus. Deus abençoe, viu? E eu tava precisando... Me fala, qual que é teu sonho? É ajudar as pessoas. Tô precisando pra ser psicólogo. Então, quando eu me formar, vai ser... Sério? Vai ser muito da hora. Mas já tá fazendo a faculdade? Já, já. Por que você decidiu ser psicólogo? A depressão tem afetado muitas pessoas. Verdade. Eu acho que isso que você faz na rua é totalmente diferente, porque as pessoas, precisam de um cuidado, de um afeto e... Sabe? Que legal, hein? Poxa, que depois da pandemia acabou potencializando muito essa coisa de saúde mental, né? As pessoas começaram a se ligar um pouquinho mais nisso. Cara, eu faço terapia. E os três anos que eu comecei, eu faço direto, adoro fazer terapia, recomendo pra todo mundo. É transformador. Oh, que legal. E parabéns, hein? Você me conhece, né? Como é que é o meu nome? Você é... É o Ilanê? Isso, você me segue? Eu sigo. Olá, ele me segue, hein? Me segue. Cinquenta reais que você me conhece. Cinquenta reais que você me segue. Que fechou quatro centavos. Meu Deus. Pode dar um abraço? Pode, claro. E você continue nessa missão que é maravilhosa. Obrigado. Te amo. Também te amo. Valeu, cara. Pô, isso foi muito emocionante. Chará do Felipe. E, pô, que bonito, hein? O cara quer se formar em psicologia, ver a diferença na vida das pessoas. É alguém que vai estar ouvindo ali outra pessoa. Vai estar realmente ajudando ela ali a lidar com os sentimentos. A profissão é realmente muito linda. Eu faço terapia há muitos anos. Recomendo pra vocês. Vamos pro próximo agora. Agora é a roleta misteriosa. Você quer girar a roleta misteriosa valendo 300 reais? Pode ser. Tá, o que acontece? Você vai girar, vai cair aqui um dos números. Daí tem uma tarefa que você tem que fazer. É uma pergunta que você tem que responder. Se acertar, leva 300. Gira lá. Vamos ver, vamos ver. Caramba, não parou no 4. Como é que é o teu nome? Gabriel. Tem quantos anos? 19. Tá, é o Quiz Relâmpago. Qual que é a capital da França? Paris. Isso! Parabéns. Sério? Sério? Não acredito. Fala qual que é o teu sonho? Ser diplomata. Caramba, e como é que faz pra ser diplomata? Eu tô estudando, né? Tem que fazer uma faculdade específica? Na verdade, você pode ser se você estudar direito ou relações internacionais, que é o meu caso. Depois disso, tem que passar em concurso público? Sim, você tem que fazer uma prova. Sério, por que você decidiu que você quer ser diplomata? Eu não sei, eu simplesmente me apaixonei. E eu quero fazer alguma coisa pra mudar o mundo. Mas o que isso vai significar pra você? Bastante viagem. Eu gostei de você que você é sincera. Se você pudesse pegar uma máquina no tempo, voltar no tempo, fazer uma coisa diferente na tua vida, o que você faria? Eu acho que eu estudaria mais. Mas calma, 19 anos, tá tranquilo. Tá bom, parabéns. Você me conhece? Sim. Sério, como é que é o meu nome? Eu não lembro. É o moço do Eu Te Amo. Tá bom, ótimo. Beleza, você me segue? Não lembro, eu só te sigo, deixa eu ver. É, não me segue nenhum dos dois. Tá bom, mas vamos fazer a contabilidade. R$300,00, porque você pegou e acertou a pergunta da roleta. Parabéns. Eu vou pagar a faculdade. Bom, é isso aí. E mais R$50,00 você me conhece? Pode dar um abraço? Pode. Valeu, te amo. Te amo. Sempre cai no quiz relâmpago. A gente gira toda semana. Fica caindo no quiz relâmpago. Cara, eu tirei o quiz relâmpago que tava no 7, eu tirei pro 4 e caiu no 4 de volta. Mas tudo bem. Perguntinha fácil, perguntinha fácil. Vocês iam gostar dessa, né? Só não vai falar Paris Saint-Germain, né? Vai passar vergonha. Então vamos girar de volta a roleta. Quer girar a roleta misteriosa valendo R$300,00? Eu quero. Então como é que vai funcionar? A gente vai girar, dependendo do número que cair, vai ter uma tarefa. Que na verdade é uma pergunta que você tem que responder. 2. Como é que é teu nome? Juliana. O que você tava fazendo aqui no centro? Eu tava indo pra faculdade agora. Em quantos anos? 21. Faculdade de que você tá fazendo? Administração. O que você tá fazendo faculdade de administração? Qual que é a ideia? Ah, eu não sei. Eu sempre gostei da área de negócios. Eu queria entender uma visão geral, assim, de tudo. A DM é top, hein? Você sabe que eu sou formado em administração. Demorei uns 7 anos pra me formar. Quase fui jubilado, mas... Ah, não fala isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, então. É o 2. O que é o 2? Você tem 60 segundos pra completar uma tarefa. Então você vai ter que falar 8 objetos que a gente encontra na cozinha. Valendo tempo, marca aí. Tá, colher, travessa, pirex, pote, tábua de madeira, escorredor de louça, prato, copo... Foi, foi 8, né? Foi, parabéns, parabéns. Me fala, qual que é o teu sonho? Ah, eu tenho tantos sonhos. Acho que é até difícil falar um, assim. Mas eu tenho muita vontade, desde sempre, de fazer alguma coisa melhor pelas pessoas. Me incomoda muito a questão de diferença de classe das pessoas, assim. Então eu não tenho ainda uma ideia de como eu posso fazer isso. Mas eu sempre quis, tanto que meu sonho depois de administração é fazer economia pra poder entender um pouco mais disso, pra tentar fazer alguma coisa. Caramba, hein? Gosto de estudar mesmo. Se pudesse pegar uma máquina no tempo, voltar no tempo, fazer uma coisa diferente na tua vida, o que você faria? Sinceramente, eu acho que eu não faria nada, porque eu acho que quem eu sou hoje seria a melhor pessoa que eu poderia ser. Com tudo que eu aprendi já. Tá bom, bem legal. E você me conhece? Conheço, meu Deus, super. Como é que é o meu nome? Ilan. Tá, e você me segue? Sim. Dá pra mostrar? 1% de bateria. 1% de bateria, mas vai dar certo. Olha que já tá até aberta, porque eu tinha visto. Então ela me segue, então eu vou me organiz... Orra! Então vai ter um extra, vai ter um extra. Ela segue no Next Level DJ, segue no Mostro do Te Amo, 50 reais que você me conhece. 50 reais que você me segue no Mostro do Te Amo. 50 reais que você me segue no Next Level DJ. Meu Deus. E mais, o nosso desafio da roleta, 200 e 300. Meu Deus, nossa, eu não sei nem o que falar, eu tô tremendo. Pode dar um abraço? Pode. Valeu. Valeu, eu te amo. Obrigadão. Obrigada. Agora, ó, foi duas giradas da roleta. Tavam fáceis as perguntinhas, hein? Tava muito fáceis as perguntinhas, ainda bem que ela conseguiu acertar. E agora vai ficando cada vez mais difícil. O próximo desafio, a pessoa vai ter que ligar pra alguém, vai ter que receber um Te Amo, sem falar, eu te amo. Vamos ver se vai dar certo. Quer ganhar 500 reais em dinheiro agora? Com certeza. Não acredito, tava te vendo, eu ia vir que te dá um oi. Mas é uma tarefa complicada. Você precisa ligar pra alguém, a pessoa precisa falar, eu te amo pra você. Só que você não pode falar, eu te amo pra ela ainda. Nossa, tá bom, tá bom. Tá, pra quem que você vai ligar? Tá, deixa eu respirar. Vamos fazer uma estratégia, pra quem que você vai ligar? Pra minha mãe? Tá, e como é que você vai extrair o Eu Te Amo dela? Nossa, calma. Deixa eu perguntar como que ela tá, e acho que eu falando tchau, ela já vai falar, te amo, vale fazer isso? Claro, claro, mas faz um trabalho também. Oh, mãe, não dá um elogio, faz alguma coisa pra ter essa conexão. Eu tô confiando que vai dar certo. Como é que é teu nome? Ana Júlia. Tem quantos anos? 18. Fazendo o que aqui no centro? Tô indo pra faculdade fazer um trabalho. Importante, não vamos atrasar você pro teu trabalho. Gente, não tô crescendo, isso tá acontecendo. Que nome é teu mãe? Juliane. Esse é um dos desafios mais difíceis do canal. Ai, gente. Chamada e encaminhada para a caixa postal. Ai, gente, que coisa. E agora? Vale eu ligar pra outra pessoa também? Claro, pra quem você ligaria? Ai, eu tava com a minha prima agora há pouco. Você acha que vai extrair um tchau um dela? Não sei. Acho que da minha mãe era mais fácil o meu tchau. Mas vamos experimentar, vamos tentar com a tua prima. A minha mãe tá me ligando, minha mãe tá me ligando. Oi, mãe. Liga. Tudo bem? Oi, boa tarde. Tô bem também. Tô aqui na rua, tava indo pra faculdade agora. Ela tá ocupada? Não. Ai, eu queria falar, eu fiquei meio chateada hoje que você me acordou. Mas desculpa, viu? Eu falei, mas tudo bem que eu falei tranquilo com você, né? Eu só fiquei assim, eu tava com sono. Você me perdoa, tá tudo bem? Uai, gente, claro, quieta. Sim? Ah, então tá. E como é que tá sendo o seu dia? Tá tudo bem? Tudo, tá bom. O celular deu, eu coloquei o chip e não funcionou, acredita? Tinha que voltar o valor. Tô indo agora pra faculdade já. Tá com quem? Tô sozinha. Tá. E... Ah, eu tô com saudade, mãe. Uma coisa. Da gente se ver tão corrida, eu mal fico em casa, eu chego que você tá dormindo. Ô, mãe, deixa eu te perguntar uma coisa? Diga. Você gosta de mim? Imagina, o que que é? Tô perguntando, tô perguntando. É, eu preciso saber. Ô, minha filha, eu te amo. Amo a quanto? Amo a quanto? Não tem nem mensurar. Ai, eu também te amo. Ô, mãe, eu tô participando de um desafio aqui com o cara da eu te amo. Foi legal, foi legal. Ela teve o jeito aqui de se trair, eu te amo sempre que ela te ama. É, a gente tava conversando, colocando as coisas em dia. Obrigada, viu, mãe? Também te amo muito, muito, muito. Eu amo, minha filha. Se cuida. Pode deixar, você também. Porra, parabéns. Mandou beisaço. Porra, quando eu achei que não ia dar mais certo, daí você deu aquela puxada. Foi boa. Tá ensinando a galera, daqui a pouco vai ficar cada vez mais fácil fazer isso. Desculpa tomar muito do seu tempo. Imagina, nem um pouquinho. Você me conhece, né? Já falou? Claro, conheço. Sigo. Ai, gente, não sei o que tá acontecendo, tá difícil, minha internet hoje. Calma, calma. Tá, ó, vou acreditar que ela me segue, então. Eu te sigo. Então, vamos fazer a contabilidade. 50 é o que você me conhece e 50 é o que você me segue. E você conseguiu. Tem mais 500 reais pra você. Vamos organizar aqui. Tá bom. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu. Te amo. Também te amo. Parabéns, hein? Muito obrigada. Pô, esse foi difícil, hein? Ela precisou de muita habilidade. Até reuniu uma galera aqui assistindo a gente, ó. Precisou de muita habilidade. Tá dando aula pra vocês, hein? Agora vai ficar cada vez mais fácil. Próximo desafio agora é sinistro. Quer ganhar 500 reais em dinheiro agora? Quero. Precisa fazer uma missão. Tem algum lugar que perto que você gosta de viajar? Curitiba? Sim. Ah, Morretes. Outra pessoa de Morretes, tá bom. O que você tem que fazer? Precisa ligar pra alguém. Não pode dizer que é uma pegadinha, nada parecido. Precisa convencer a pessoa a ir pra Morretes hoje com você. Sério? Sério, bem sério. Pra quem que você vai ligar? Pro meu namorado. Tá, mas vamos fazer uma estratégia. Calma, como é que é o nome dele? É Guilherme. Como é que você vai convencer o Guilherme a ir pra Morretes agora? Eu vou falar pra ele que eu quero muito ir pra lá porque vai ter uma pessoa específica que eu quero ver lá. Ganhei o passeio de trem noturno pra lá. Tá bom, mas fala, cara, do tempo que agora eu vou matar a aula. O que ele vai fazer hoje agora? Ele tem faculdade. Não, não, vamos matar a faculdade. Tem que convencer. Como é que é teu nome? Maria Eduarda. Tem quantos anos? 20. O que você tá fazendo aqui? Eu tô saindo da faculdade agora. Vamos lá, vamos convencer. Oi, amor. Tudo bem? Amor, é, bem rapidinho. Aconteceu uma coisa agora. Sério, sem brincadeira. Acabei de ganhar, tipo, num sorteio, um passeio de trem noturno pra Morretes. Só que tem que ser hoje. Vamos? Bora. Bora? Topíssimo, então, amor. Nossa. Vai ser muito bom, vai ser divertidíssimo. Já te mando mensagem avisando as demais coisas, tá? Tipo, as informações certinho. Obrigada, te amo. Isso é parceria, galera. Isso, aprendam. Aprendam. Foi uma mentirinha daquela das boas, né? Tal, ninguém se feriu. Mandou benzaço. Me fala qual que é o teu sonho. Meu sonho é fazer diferença no mundo. O que é fazer diferença no mundo pra você? Eu faço psicologia. Então, eu pretendo, assim, a partir do meu trabalho, das coisas que eu gosto, fazer diferença na vida das pessoas. Você acha que o amor transforma a vida? Com certeza. Porque o amor deixa as pessoas mais felizes, o amor traz esperança, esperança no mundo. Você me conhece? Conheço. Como é que é o meu nome? É que é o cara do Te Amo. Ótimo, tá tranquilo. E você me segue? Sigo. Mostra aí que você me segue. Boa, ela me segue. Então, vamos fazer a contabilidade. R$50,00 você me conhece. Obrigada. R$50,00 você me segue. Obrigada. Mais, daí você cumpriu o desafio dos mais difíceis do canal. 100, 0, 3, 0. Te amo. Tem mais aqui, tem mais. Obrigado. Parcensos. Pinhentos. Oi, honestidade, hein? Leva mais um cegueta pela minha cidade. Obrigada. Valeu, parabéns. Valeu, te amo. Também te amo. Pô, ser o último aqui não foi fácil, hein? Mas deu pra ver também o que é parceria entre casal. A menina falou e na hora ele disparou e falou, bora, isso aí foi bonito. E se chegou até aqui, você já sabe. Manda aquele likezão lindo. Já se inscreve no canal que você pode ser o próximo.